Um polonês, uma japonesa e um vira-lata entram numa escola. Parece o início de uma piada de estereótipos dos anos 80, mas é apenas a árvore genealógica do canal Careless Home Studio. E hoje, nós vamos apresentar cada um dos membros principais do canal. Continue ligado! Carina Yamashita. Plugins, equalizadores gráficos, cabos, microfones e soluções em saúde pública. Carina é a vocalista e faz as mixagens de todas as músicas do canal. Assim como Lineu, ela também trabalha na vigilância sanitária. A cantoria sempre esteve presente em sua vida. Em São Paulo, Londrina ou Brasília, cidades onde viveu, o microfone está lá. Um companheiro fiel. Como uma boa família de descendentes de japoneses, são apaixonados por karaokê. E foi para não fazer feio no karaokê que Carina começou suas aulas de canto. Antes de assumir os vocais do Careless Thrill, foi vocalista da banda Diva Kaput. Muito pop, divas, MPB, Microsoft Access e Rock correndo nas suas veias. O nosso tecladista descendente de poloneses tem o sobrenome Ming. Segundo ele próprio, algum chinês pulou a cerca com seus antepassados lá na Polônia. A guitarra foi o primeiro instrumento que chamou sua atenção para o vasto universo da música. Porém, o sangue Chanoski foi mais forte. E foi nas teclas do piano que seu coração falou mais alto. Na escola de música, por muitos anos seu apelido foi Chanosquinho. Ser primo do professor de piano pode fazer você pensar que Rafael teve uma vida mais fácil e um tratamento fraterno e amoroso durante as aulas. Não foi bem assim. O treinamento foi rigoroso. O estudante era meio preguiçoso, mas a convivência com tantos músicos competentes fez com que Rafael criasse seu estilo. Wilson Oura A vida de músico do Wilson sempre foi tumultuada, pelo menos dentro da cabeça dele. Na adolescência, chegou a achar que tocava bem e tinha um critério bem estúpido. Para a música ser boa, ela precisava ter solo de guitarra. Felizmente, esta teoria e o ego foram para o chão, pisoteados e enterrados. Para garantir, esta tumba foi reaberta para tomar um banho de sal grosso, gasolina e, por fim, atear fogo. Suas bandas continuaram enquanto estudava e se formava em psicologia. Ou mesmo, enquanto trabalhava em RH e mudou sua carreira completamente virando redator publicitário. Ou ainda enquanto fazia sua especialização em psicopatologia e psicossomática. Pensando bem, é uma carreira bem confusa. Em paralelo a tudo isso, nunca parou seus estudos de guitarra e violão. No fundo, além da admiração por todos seus amigos músicos, sentia certa frustração por não ter escolhido o mesmo caminho. Mas tudo acontece como tem que acontecer. Hoje, os três montaram o canal e estão felizes de nunca terem parado de fazer música. Um polonês, uma japonesa e um vira-lata. Nada mais brasileiro que montar um grupo assim. Muito obrigado! Obrigado!